Sim, chegou a grande final. Vinheta na tela. A grande final sem a nossa seleção, né? Faz parte. Aliás, bem comum ultimamente, né? Então, galera, seja bem-vindo ao canal. Não conhece o Trump? Gosta de futebol? Então, aconselho você a se inscrever no canal, porque são vídeos diários sobre vários temas relacionados a futebol. É pós-jogo, é resenha, que o rival acha, várias coisas legais. E, claro, o palpites, que é o quadro de hoje. Palpites para a final da Copa do Mundo. Estou fazendo desde a primeira fase, faço todas as rodadas do Brasileirão. Então, caso queira fortalecer o Trump, deixa o dedo no like e se inscreva, que é de graça. Galera que gosta de fazer aquela fezinha, conhece a casa esportiva de apostas PagBet? Não conhece? Fixado primeiro o comentário e também o link na descrição está para você conhecer. Se cadastre através desses links ou use o código de afiliado CDP10, canal do Perinão10, para você entrar e conhecer a casa. Tudo via Pix, tanto saque quanto depósito. É rápido, é tranquilo e é bastante confiável. Aposte quem ganha a Copa, quem ficará em terceiro lugar. Eu apostarei esses palpites a seguir, porque na PagBet, rapaziada, acertou, tá pago. Então, vamos lá, rapaziada. Sem montar, sem nada, porque são só dois jogos, né? Meio-dia de sábado se enfrentam Croácia e Marrocos na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. A Croácia que já teve, inclusive, um vice-campeonato, né? O último da última Copa. E Marrocos, inédito, já chegou às semifinais, já fez história. Pra mim, ainda fará ainda mais história. Pra mim, Marrocos, 2x0. Esse é o meu palpite do terceiro lugar. O Marrocos que joga um futebol maravilhoso, não foi páreo para a França, mas, mesmo assim, ainda vence a Croácia, que nem deveria ter passado do Brasil. Dona Guela, hein? Dona Guela. 2x0, Marrocos. E a final acontece também ao meio-dia, no domingo. Domingo, meio-dia, França e Argentina, Argentina e França. Rapaziada, gosto sempre de quando é final, dar um destaque pra cada lado. Acho que é meio óbvio os dois destaques que eu vou dar aqui. Mimbappé, pelo lado francês, e o Lionel Messi, melhor jogador da Copa até aqui, pela Argentina. Na verdade, na verdade, essa final que vai decidir qual o melhor jogador da Copa. Deve ficar entre exatamente esses dois jogadores. Tanto o Mimbappé quanto o Messi, essa final que vai decidir qual o melhor jogador da Copa. E, pra mim, 2x1 pra França. Pra mim, a França será campeã mundial. 2x1 na Argentina. Argentina com mais disposição, com mais raça. Mas acho que, individualmente, a França, apesar dos inúmeros desfalques, ainda tem um elenco mais qualificado que a Argentina. A Argentina até joga um futebol com mais vontade, com mais vigor, mas acredito que os talentos individuais franceses farão a diferença. Pra mim, França, tricampeã do mundo, 2x1 na Argentina. E qual o palpite de vocês pra essa final e pro terceiro lugar? Comente aí pra engajamento. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.